está chegando a hora, a tradição continua, vem aí, décima quinta edição Cavalgada Nossa Senhora da Conceição, o vaqueiro Zé Cupira, convida todos os amigos vaqueiros para mais uma edição da nossa tradicional Cavalgada, domingo, dia quatro de dezembro, saindo do sítio Serrana a partir das catorze horas, para a cidade de São Vicente, venha estar junto conosco, décima quinta edição Cavalgada Nossa Senhora da Conceição, realização Zé Cupira, apoio Prefeitura Municipal de São Vicente do Celidor, um novo jeito de governar.